Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando, sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, a primeira série original da Netflix, que com certeza pavimentou aí a ideia dos streamings criarem seus próprios conteúdos. House of Cards é uma baita série, muito premiada, cheia de reviravoltas, mostrando os bastidores da política, a favorita do ex-presidente Barack Obama. Eu estou fazendo mais um remake do vídeo que eu já tinha feito dessa série, mas agora é mais dinâmico, mostrando bastidores, curiosidades e as melhores cenas para poder a coisa ficar mais interessante. Então, vamos embora para ela. Após a vida eu conto tudo, não sai daí. House of Cards, de 2013. A série foi criada por Bo Willimon, Melissa James Gibson e Frank Pugliese. O Bo Willimon já estava no meio da política, já havia trabalhado com isso. Ele trabalhava com Charles Schumer, a Hillary Clinton e o Howard Dean. E ele disse, durante uma entrevista no Twitter, que levava sete meses para escrever apenas uma temporada. A produção ficou a cargo do David Fincher, que em sua carreira, pela primeira vez, dirige uma série para a televisão. No início das gravações, o David reuniu a equipe e informou para o elenco que eles foram a primeira opção de escolha. Aí ele disse, cada um de vocês foi a nossa primeira escolha. Não estrague tudo. Se vocês fizerem isso, eu nunca poderei perdoá-os, olha só. House of Cards é baseado numa minissérie de 1990, da BBC, com o mesmo nome, e possui apenas quatro episódios. Que, por sua vez, foi adaptado de um romance de Michael Dobbs. O Joshua Donahue é um nome importante aqui também. Foi ele que enviou para o David Fincher os DVDs com a versão britânica. Aí em 2008 ele ligou para o David Fincher. E aí falou, você deveria dar uma olhada nisto. É muito diabólico. O David concordou. Eles mostraram o material para o Eric Roth, que também adorou. Um trio de produtores que nunca tinha produzido nada para a TV procurou o Bo Wemo. E aí ele se tornou o showrunner da série. Aí o Bo preferiu adaptar as histórias da Casa Branca para os dias atuais. Já no primeiro encontro, ele sugeriu algumas ideias ao David Fincher. Mas só depois de seis meses, ele voltou com a estrutura já pronta. E um episódio piloto completo. O Fincher aprovou o material e começou a selecionar o elenco. A série é filmada na cidade de Joppa, estado de Maryland. Bem próxima à capital americana. E não nos estados californianos. O local foi propositalmente escolhido o mais próximo da capital. Já para pegar aquele clima. Quando chegou a hora de vender os direitos da série de exibição, a Netflix estava com uma concorrência muito alta. Que era a HBO, o Showtime e a AMC. A ideia era de início produzir duas temporadas. E a Netflix não poupou dinheiro não. 100 milhões de dólares foram investidos para os primeiros 26 episódios. À medida que a série ia ficando mais famosa, os gastos também iam aumentando. E essa foi a primeira série produzida pela Netflix a receber uma indicação ao Emmy. A maioria das cenas secretas foram filmadas em um armazém industrial super secreto em Joppa. 17 milhas a nordeste de Baltimore. Todos os episódios foram disponibilizados ao mesmo tempo. Aí o espectador assistiria quando quisesse, do jeito que quisesse. E isso mudou, claro, a forma de produzirem os episódios. Consequentemente, acredito eu, deveriam pensar muito antes, já na próxima temporada. Quando House of Cards começou, as primeiras figuras políticas eram fictícias. No entanto, o programa homenageou algumas figuras da vida real. George Washington, o Nixon, John F. Kennedy. Na trama, Frank Underwood é um congressista muito ambicioso. Ele é traído pelo presidente que acaba de ser eleito e ajudou em sua eleição. Com a ajuda da esposa, uma jornalista igualmente ambiciosa e um político com problemas de alcoolismo, Underwood inicia um plano sórdido para manipular, enganar e, daqui a alguns anos, conquistar a presidência dos Estados Unidos. Antes de começar a falar da série, vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você gosta de House of Cards, não e porquê. Me dê dicas de outros filmes para trazer aqui para o canal. Aproveita também, se estiver gostando, já dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Não se esqueça de também ativar o sininho para não perder nada que eu lançar por aqui. E é isso, vamos falar da série. A série começa com um cachorro sendo atropelado. E aí o Frank Underwood, interpretado pelo Kevin Spacey maravilhosamente bem, vira para a câmera, que é a grande quarta parede. Conta uma história e depois mata o bicho. Isso aí tem uma dubialidade, porque ele tirou o sofrimento, mas também tem uma metáfora referente a tomar decisões difíceis. Geralmente o político tem que tomar, no calor do momento. Esse recurso da quarta parede é muito bom, porque a gente vê o cinismo dele, como que a política é uma verdadeira farsa, é um teatro. Ele é responsável por liderar a bancada da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Essa cena quase não aconteceu, tá? Os produtores ficaram com medo do Frank perder a admiração dos fãs. Que assim, matar logo um cachorro no primeiro episódio. Entretanto, o Bo Willimon e o David Fincher decidiram manter a cena. Em entrevistas, o Kevin Spacey diz que essa quebra da quarta parede, ele não estava falando com o público, mas sim com o Donald Trump. O ator disse que toda vez que virava para a câmera, fingia que estava falando com o ex-presidente. Quando o Trump foi eleito presidente, aí o Kevin falou. Ele simplesmente não ouve o que eu falo. O Kevin Spacey passou muito tempo em preparação para o personagem com um político, chamado Kevin McCarty, congressista americano. Ele participava de reuniões, para poder ver de perto como funciona a agenda de um político. Ao longo da atração, fica difícil entender qual é o tipo de ideologia do Frank. Ele é tecnicamente liberal, mas muitas das vezes ele se interessava por políticas voltadas para a base mais conservadora do Congresso. Mas isso não importa. O que importa é o poder, certo? Independentemente de qual lado ele caía. Essa cena do cachorro também acontece em Washington às vésperas do Ano Novo. Os personagens estão do lado de fora, usando camisa, e assim, nenhuma respiração é visível. E as árvores cheias de folhas. Embora Washington tenha períodos de calor durante o inverno, as árvores não estariam cheias de folhas. E as pessoas estariam usando sobretudo, cachecol. Então está aí um pequeno erro aí na produção. Conhecemos a Claire Underwood, interpretada pela Robin Wright. Tanto a Claire quanto a Robin são de Dallas. A Robin Wright é o único membro do elenco que aparece em todos os episódios. Em entrevista, em 2016, a atriz disse que ficou muito irritada ao saber da diferença de salário entre ela e o Kevin Spacey na época. E ela ameaçou os produtores de ir a público denunciar isso. A gente sabe que a Claire é muito importante para a história. O David Fincher já havia trabalhado com a atriz, por isso ofereceu papel diretamente para ela. No filme Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de 2011. Ele prometeu dizendo que ela teria participação na criação da personagem. Está acontecendo uma festa de Ano Novo. E aí o Frank apresenta para nós o presidente, que acabou de ser eleito. Garrett, interpretado por Michael Gill. A Catherine Duran, interpretada por Jane Atkinson. E na vida real é casada com o Michael Gill. O David Fincher e o Kevin Spacey não sabiam disso. E também a chefe de gabinete, Linda Vazquez, interpretada por Sakina Jaffrey. O Frank ajudou muito na campanha do Garrett. Conhecemos a repórter Zoe Barnes, interpretada por Kate Mara. O repórter e amigo Lucas Goldwyn, interpretado por Sebastian Arcelos. Muito apaixonado pela repórter. Os dois, num determinado trecho da série, até se pegam. O chefe deles, do jornal, o Tom, interpretado por Boris MacGyver. A Janine, que não tem muita simpatia pela Zoe no começo. Interpretada por Constance Zimmer. Eles trabalham no Washington Herald, o jornal. Olha que engraçado. A atriz Kate Mara se recusava a trabalhar quando tinha jogos do Super Bowl. Inclusive, no contrário dela, tinha uma cláusula falando sobre isso. Que ela tinha que ser liberada. Mas só nos jogos dos Steelers e dos Giants. O deputado da Pensilvânia, o Peter Russo. Interpretado por Corey Stowell. Ele é muito problemático. Acaba virando o marionete nas mãos do Frank. E vai agindo através de chantagem. Após livrá-lo de uma condenação por ter sido parado bêbado. E acabar comprometendo seu mandato. Ele mantém uma relação com sua chefe de gabinete. Christina. Interpretada por Christine Connelly. Ele tem dois filhos. Adora uma bebedeira. E usa drogas. O Frank o coloca para concorrer a governador da Pensilvânia. A esposa do Frank, a Claire, dirige uma ONG. Denominada Clean Water Initiative. Ela decide mudar o foco da organização. Para apoio na criação de postos estrangeiros. E faz a sua funcionária de confiança demitir a equipe. E depois a demite. O Frank seria renomeado chefe do estado. O que não aconteceu. Aí ele fica furioso. E começa a traçar um pano ambicioso. O primeiro alvo foi a pessoa escolhida no seu lugar. Na vaga de chefe de estado. Michael Kearn. Interpretado por Kelvin Kilner. Tem um edital que eles acabam descobrindo. Contendo um material ofensivo sobre o estado de Israel. Isso acaba caindo contra o Michael. Mesmo que tenha sido um amigo que tivesse escrito. Ele era o editor do jornal na época. Com a atenção negativa da mídia. Aí acabam anulando a nomeação. Quem vai no lugar dele é a Catherine Duran. Outra figura importantíssima. O Doug. Interpretado pelo Michael Carey. Ele é o capanga do Frank. Que faz o serviço sujo. O Michael Carey fez muitos testes para vários papéis. O Tom. O Lucas. O Peter Russo. Ele não conseguiu nenhum. Aí depois ofereceu um papel de Doug. Tem uma cena que o Frank dá uma olhadinha para a Zoe. Passam a ter um romance secreto. Quer dizer. Eu acho que a Claire sabia. Passa a colher informações sigilosas. E expor no jornal. E aí claro. Ganhar a atenção. Dentro do Harold. Aí ela vai mergulhando nesse jogo perigoso. Se demite do jornal. Tem uma cena que eu realmente não gosto. Que é quando ela finge ser filha do Frank. Ela tem um dia dos pais. Ela liga para o pai dela. É uma cena que eu acho bem incômoda. A situação embaraçosa envolvendo os ex-presidentes Barack Obama. E o Nicolas Sarkozy. Que olharam para uma moça numa festa. E acabou chamando a atenção aí da mídia. Serviu de inspiração para essa cena do Frank olhando para a Zoe. O Remy Denton. Interpretado pelo Mareshala Ali. É um antigo assessor de imprensa. E protegido do Underwood. Ele trabalha hoje numa empresa chamada Suncorp. Produtora de gás natural. Que faz um acordo com a empresa da Claire. Outra personagem muito importante. Rachel Posner. Interpretada por Rachel Brosnahan. Ela é contratada pelo Doug. para seduzir. Para ter alguma coisa com o Peter Russo. Ele mais uma vez é parado. Bêbado. Drogado. E o Frank que limpa a sua barra. A atriz foi contratada para aparecer em apenas dois episódios. No entanto. O Bo Willimon ficou muito encantado com a atuação dela. E decidiu escrever mais para sua personagem. A atriz agradou tanto. Que ficou até a terceira temporada da série. E foi indicada ao Emmy em 2016. Tem o arco da Claire. Referente a ela ter feito três abortos. Vai a uma médica. E fica sabendo que é impossível engravidar. O set do Salão Oval. É o mesmo de outra série da Netflix. Designated Survivor. De 2016. Conhecemos também o segurança do Frank. Edward Mitchum. Interpretado por Nathan Darrow. Se torna o guarda-costas pessoal do congressista. O Frank está precisando ir a uma cidadezinha natal. Para esclarecer uma polêmica. Porque acontece um acidente lá. Algo referente a um pêssego gigante. Acabou provocando um acidente. E matou uma jovem. Aí ele vai lá resolver a situação com o pai da moça. Ele teve que dar uma pausa. Numas negociações envolvendo o sindicato. Questão da reforma educacional. Então ele passa esse episódio inteiro. Tentando resolver isso. Tem uma cena que ele faz um super discurso. Durante um culto em memória. A jovem. Você vê o cinismo. Ele diz que é um homem de Deus. Cara, você olhando para o ator. Fazendo aquela cena. Você vê que é tudo mentira. Por isso que eu acho que a V-Space era a pessoa perfeita para esse papel. Segura a bíblia nas mãos. A gente sabe que é tudo mentira. A Clé está na sua nova empreitada, certo? Ela consegue uma mulher para trabalhar. Que é a Gillian Cole. Interpretada por Sandrine Holt. De início as duas se dão bem. A moça tem problemas de saúde. Fica grávida. Mas quando fecha esse acordo com a Suncorp. A Gillian não gosta. Ela é demitida. Decide processar a Clé. A Clé ameaça cortar o seguro de vida dela. Aí vai prejudicar a moça. Tem remédios. O bebê. Tem tratamentos. A Clé a procura e diz que se ela retirar a ação. Ela vai se retirar do cargo de presidente executiva. E a nomeará em seu lugar. Essa aliança dela com o Remy. Também lhe causa problemas com o Frank. Ah! Ela também pula a cerca com um fotógrafo chamado Adam. Interpretado por Ben Daniels. O cara é super apaixonado. A ajuda usando suas fotos para conseguir doações para a CWI, a empresa da moça. E depois se reaproxima dela. Eu gosto muito das conversas da Clé e do Frank. Eles sempre estão tramando algo. Os segredos entre o casal começam a brotar também. A Clé chega até a fazer uma visita à Zoe. Então eu acho que ela sabia sim do romance. Tem um arco do Peter envolvendo uma polêmica. Uma votação. E demitiu muita gente. Trabalhava num estaleiro na Filadélfia. Até o seu amigo foi prejudicado. A série também dá destaque o quão importante é a mídia. E que também as pessoas fazem de tudo para conseguir um furo de reportagens. No caso, a Zoe. A questão do Tom, que perde o emprego após falar algo forte para a Zoe. E a moça também ganha destaque com as reportagens que consegue. Tem um personagem chamado Martin Spinella. Interpretado por Al Sapienza. Ele lidera o Sindicato dos Professores. Estão em greve em todo o país. Acontece depois a morte de um menino. E ele dá um soco no Frank. E aí é forçado a encerrar essa greve. Ele até tenta atrapalhar um evento da Clé num hotel. Frank leva comida para os manifestantes. E também o congressista faz a imprensa acreditar que algum professor tacou um tijolo na casa dele. Quer dizer, um ato de violência acaba tirando a credibilidade do movimento grevista. Esse hotel que a Clé dá à festa é o Hotel Cottersworth. Na vida real é uma biblioteca. Eu também gosto muito da atuação do Corey Stowell. Dá pena ver ele se regenerando, mas daqui a pouco afundando. Vai descendo os degraus conforme o Frank vai movendo as peças. A Christina até tenta ajudá-lo. Você vê que ela gosta muito dele. A relação com os filhos. Frank depois procura a moça. Pede que ela se reconcilie com ele para ajudá-lo. Se tornando vice-gerente de campanha. E aí reacende o relacionamento entre eles. Tem aquela cena que eu acho sensacional. Do Peter com o Frank na banheira. Também tem toda a corrida dele para governador. Até que num momento muito chapado, muito drogado. O Frank o deixa morrer asfixiado com monóxido de carbono. Tem uma cena que me chama a atenção sempre. Que é quando a Clé visita um ex-segurança no hospital que está morrendo. Que era do Frank. Ele se declara apaixonado por ela e que odeia o Frank. E ela toca lá nas partes íntimas dele. Eu gosto porque a gente sempre se surpreende com a atitude do casal. Por conta do fim da greve, a reforma na área de educação. O Frank se torna o queridinho do presidente. Eu não falei dele. Tem um amigo do Frank que é o rei das costelas. O Fred. Interpretado por Red A. Cate. O congressista adora comer costelas. E lá também rolam algumas reuniõezinhas para tramar o jogo. O Fred que inclusive vai lá na festa da Clé preparar parte de comida. Está acontecendo um evento numa biblioteca que recebe o nome Frank Underwood. O Frank se reencontra com amigos de faculdade. Bebem pra caramba. Parece aquele filme que eu cometei aqui, Druk, mais uma rodada. E eu acho engraçado. Aí depois ele faz um discurso durante a sua homenagem. O Russo vai visitar sua mãe doente. Ela se chama Catherine Russo. Interpretada por Philly Somerville. Vamos falar da trilha sonora. Ela foi composta por Jeff Beall. Eu acho que a série capricha muito bem na condução desses bastidores da Casa Branca. E a música também combina com aquela sensação de desconfiança, de medo, dúvida, tramóias. Eu gosto muito da produção. Tem a posse do presidente. Os debates na televisão. A ambientação da Casa Branca. Você quase é como se fosse um visitante ali. Ou um intruso, adentrando os lugares mais sombrios da política. Digamos que a gente se torna cúmplice do Frank. A fotografia dá um tom meio que nebuloso. Cores um pouco sem destaque. Mais frias. Principalmente na Casa dos Underwoods. Pode notar que tem muitos detalhes escuros. Os figurinos também são um primor. Além do David Fincher. Quem dirige os episódios? O James Foley. O Joel Schumacher, lá do Batman Hobby. Charles McDougall. Carl Franklin. E Alan Coulter. Tem uma cena que o filho do Peter Russo derruba café no Frank. Acidentalmente. E depois ele fica com as mãos em fachadas durante o episódio. Acontece que durante as fotos promocionais. O Kevin Spacey teve que segurar uma bandeira dos Estados Unidos em chama. Acontece que ele se queimou várias vezes. E foi forçado a usar uma bandagem. Por isso que, convenientemente, o Frank durante o episódio fica com a mão em fachada. Eu gosto também do personagem do Michael Carey. É muito imprevisível. Você fica meio na dúvida se você gosta ou não. A sua relação com a Rachel é uma coisa meio sexual. Mas também uma coisa de pai e filha ao mesmo tempo. Ainda mais nas outras temporadas. Tem a cena que ele ameaça um gerente que a demitiu porque não retribuiu as suas cantadas. Para poder colocar as pessoas ao seu lado, o Frank ajuda a Linda Vazquez numa questão pessoal do filho dela entrar numa universidade. A Linda, que não é boba, vai lá e pergunta. Você quer ser vice-presidente? Ele responde que sim. Ele também se aproxima do vice-presidente. Tem um projeto referente a uma bacia hidrográfica que acaba sendo derrubado. Logo, se discute quem que traiu eles. Que prometeu que iria votar a favor e não o fez. E é descoberto que foi a própria Cair. Tem a cena também que o Peter Bebaço não consegue dar uma entrevista. E isso piora ainda mais a situação dele. E aí o Frank começa a convencer o vice-presidente a se candidatar governador da Pensilvânia. Que é um estado que ele já governou e conhece. Por quê? O vice-presidente não faz muita coisa. O presidente e a Linda decidem aceitar a sugestão do Frank. A ideia do Frank era que a própria Linda ajudasse a sugerir isso. A cena que o russo morre, eu acho muito boa. Não acredito que o Frank tenha premeditado. Ele aproveitou o momento e se livrou de um problema. Eles conversam. O Frank o obriga a beber mais. Aí vai meticulosamente, limpando as digitais. Sem pressa. É uma cena bem demorada. E aí dá a entender que foi suicídio. E eu gosto muito da reação dele quando o presidente é informado. E ele pede um tempo. Fica ali fingindo que está abalado. E essa morte vai reverberando na imprensa, claro. A Cristina sofre. E ela chama o chefe do sindicato dos construtores navais. Para concorrer à vaga do Peter. Acredito que seja para ela lutar pelos ideais do namorado. Na corrida para a vaga de vice-presidente, o forte candidato é o Raymond Tusk, um industrialista bilionário, interpretado por Jared McRenney. O Underwood é incumbido de fazê-lo aceitar o cargo. O Tusk é muito amigo do presidente. E aí não dá para o Frank impedir isso de acontecer. Mas na verdade a gente descobre que o Garrett, o presidente, já tinha escolhido o Frank. Então na verdade era o Tusk que estava testando o congressista. Eu gosto também como a Janine vai crescendo na série. Ela passa a investigar o que aconteceu com o Russo. O que o levou a permitir que fechasse o estaleiro. Corre atrás para saber quem vai ocupar a vaga deixada por ele. Tenta falar com a Cristina. O Doug não deixa. E a Janine começa a ligar as coisas. Já vai desconfiando do Underwood. Ela comenta com a Zoe que também fica com o pé atrás. E começam a investigar aquele lance do artigo do Michael Kearn. Onde tudo começou. Chega até a Rachel. O Lucas entra no jogo para ajudar. Só que o Doug já sabe todos os passos dos jornalistas. E tenta alertar o Frank. Eu gosto de uma cena que o Frank está na igreja. E fica conversando arrogantemente com o Peter. Dizendo que reza para si mesmo. Eu acho que o Kevin Spacey arrasa nessas cenas dele sozinho. Esses monólogos. O Tusk comprou ações da Suncorp. E ainda tirou o Remy da empresa. O Tusk quer oferecer uma aliança com o Frank. Mas ele não aceita. Ele não quer ser controlado por ninguém. Depender de ninguém. E aí ele é oficialmente nomeado ao cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. O casal decide comemorar dando uma corridinha. Mas o Doug está ligando para ele. Para informar que tem gente na cola. Tem gente desconfiada de toda essa tramóia. House of Cards conseguiu emplacar uma grande audiência na China. Olha só. O Wang Qishan é um dos líderes mais poderosos do Partido Comunista Chinês. E ele é declaradamente um fã fervoroso da série. Lá ela é transmitida no Sorro. Uma espécie de Netflix chinesa. E a empresa informou que mais de 24 milhões de pessoas já assistiram. A série ainda teve cinco temporadas. Teve a saída do Kevin Spacey por conta de acusações e crimes sexuais. A Robin Wright assumiu o protagonismo. Ela precisou negociar, tá? Principalmente o salário. E uma última pergunta. A House of Cards se inspirou na política brasileira? Não. Segundo o Bo Willimon, não tem nada a ver. Ele não se inspirou em nenhuma coisa da política aqui. Nenhum político. Nada. Cada uma das cinco temporadas tem três episódios. Um episódio por carta. E um naipe de carta de baralho. Durante uma entrevista, o Kevin Spacey foi indagado. Que tipo de profissão você gostaria de tentar? Ele respondeu, política. A Robin Wright, ela é cofundadora da Poreless Femmes. Uma empresa que fabrica roupas de dormir. E reveste seus lucros para ajudar mulheres em regiões de conflito. Em todo o mundo. A Claire usa peças da Griff durante os episódios de House of Cards. O Frank Underwood tem falas memoráveis aqui também. Uma delas vem justamente dessa temporada. Ele diz, você sabe o que eu amo nas pessoas? Elas se comportam tão bem. Acontece que essa declaração veio diretamente da mente do David Fincher. Eu gosto muito dessa série. Eu lembro que eu fiquei na dúvida em alguns momentos. Dá para se assistir. Confira. Vale a pena. É isso, pessoal. Isso que foi House of Cards. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí também. Mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nada. E se você gostou, pode deixar aí. Deixa as sugestões, feedbacks. Que eu falei e vou responder. Minhas redes sociais aqui embaixo, tá? Para você dar uma conferida. Mais dois vídeos aqui do lado também. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Quem sabe de House of Cards. A segunda temporada. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.